Eu tava me lembrando aqui, que são coisas que marcam a gente, mas essa coisa que eu vou contar agora, marcou, mas pra eu evoluir, vamos dizer assim, eu cheguei num grupo, que eu não vou citar o nome do grupo, que eu cheguei, e aí fui fazer teste nesse grupo, pra tocar, bem faceiro, tá, cheguei no palco, todo faceiro, né, bem, bem faceirão, assim, fazer um teste, se não der, mas pelo menos eu tô aqui. Tem tchá. O Batera chegou e falou assim pra mim, o Batera do grupo chegou e falou assim pra mim, ô, não sei se foi ele que falou, se foi outro que falou assim, ô, vamos tocar tal música, aí eu disse, essa música eu não sei, aí o fulano disse pra mim, mas então pega essa gaita e vai te embora pra Santana, então se tu não sabe tocar essa música. Me deu uma paulada assim. Capaz, recém chegando. Sim, e o gurizão me falou aquilo ali, me abalou assim. Você foi também, fui lá, toquei um pouquinho lá e fui embora, me estragou aquilo ali. Bah, que clima, hein? Que paulada que me deu. Hum, mas imagina, tu tava chegando na turma ali pra, imagina se tu fica. Sim, 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 chegou aí e me largou essa aí. Bah, se tu não toca essa música aí, então vai te embora, para de tocar. Filha da mãe. E aí eu guardei isso pra mim, porque daí guardei, de repente por esse motivo aqui, ó, de eu tirar mais músicas, de ir mais preparado para os lugares, de estudar mais, eu levei por esse lado. Que foi uma paulada, mas pra mim foi bom. É. Mas eu fiquei sentido. Claro que fica. E tu sabe que hoje eu tenho vontade de falar pra essa pessoa que me falou isso, ó. Mas daí eu vejo que não vale a pena. Essa pessoa continua na música? Continua. Aí, cara. E tu sabe que, mas daí, tipo, passou aquilo, sabe? Passou assim. Mas, graças a Deus, te digo decoração assim, todos os lugares que eu fui, assim, graças a Deus, todo mundo sempre me tratou bem. E até porque sou simples assim, tipo, não tem, né? Chego uns lugares assim, converso com as pessoas, normal, faço meu barulhinho ali e tá louco de bom. Todo mundo, graças a Deus, onde eu vou me trata bem. Mas, essa parte aí marcou. Acredito. Marcou, sabe por quê também? Porque nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, meu pai tava de aniversário. E aí eu fui convidado pra viajar, nesse dia. E aí eu olhei pro pai e digo, pá, mas pai, tu tá de aniversário. Não sei se o pai vai se lembrar disso, mas eu me lembro, porque a paulada foi em mim, né? Aí eu falei, pai, mas como é que eu vou ir agora no teu aniversário? Ele disse, não, vai, vai, é uma oportunidade pra ti. Se der, boa, se não der, pelo menos tu tentou. E aí, no dia do aniversário do meu pai, eu levei aquela paulada. Aí tu já pensou, nem devia ter saído da casa? Eu tinha que ter ficado em casa lá, comemorando com o pai lá, mais um ano de vida e vim aqui. Mas, pra mim, foi bom. Mas eu vou dizer, esse tipo de coisa acontece pra gente amadurecer. É, com certeza. Nos preparar mais pra frente, entendeu? Porque as oportunidades vão vindo. Se tu não tá preparado... Sim.